Tem a bola pra Lili Lucas Guedes, lado direito, levantou no meio da área e guardou o Maringá, a bola vai sobrando mais um... GOOOOOOOL! Alegria, 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 alegria do torcedor, é gol de Iguaçu, oito minutos jogados da etapa inicial, vai virando goleada já nos minutos iniciais, que não perca o ímpeto, que não perca a vontade de fazer gol porque o negócio dá fácil, o gol é iguaçuano, oito minutos jogados do primeiro tempo, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, Coruja, manda a bola, aonde a galera gosta, Carlos Sengiu! Coruja, bem colocado, oportunista, mas há de se ressaltar aqui o passe de cabeça, Felipe Codó, número três, o zagueirão, ficou na área, o Lucas Guedes fez o cruzamento no segundo pau, Felipe Codó ajeitou com açúcar, com afeto, o Coruja, número nove, chegou de chapa e fuzilou mais um, o artilheiro isolado do Campeonato Paranaense e Iguaçuzão, dois a zero! É pra aproveitar, tem que aproveitar a artilharia porque o jogo tá muito fácil, nós sabíamos disso, nós comentamos durante os nossos programas a semana inteira, que hoje era o jogo, como a gente fala nas redes esportivas, de lavar a alma o Iguaçu, hoje é um jogo muito fácil, a equipe do Maringá é muito fraca e nós falávamos que isso aí é um suicídio, essa forma de jogar, vai tomar vários gols. Esse é o oitavo gol marcado pelo Iguaçu e o décimo quinto que toma o Grêmio Maringá e o Coruja, marcando o Gê, o quinto artilheiro, como bem disse o Carlos, artilheiro da segundona. Me conta, me confirma a posição do Iguaçu nesse momento, Márcio. Se mantém na quinta posição, agora com seis pontos, tem ao lado o Apucarana e o Foz, mas nos critérios o Iguaçu é quinto colocado, Gê. Juntos pra Valer